Sempre o papo, parabéns. Se eu pudesse, eu teria aqui um bolo gigante, aqueles bolos que a gente faz em praça pública para a população de uma cidade, cheinha de velas, e eu sopraria uma por uma. Porque este projeto é maravilhoso, é fantástico. É uma coisa que eu carrego no meu coração de leitora, de candidata a escritora. Sempre o papo, muitos outros anos mais. Nós, autores e escritores, merecemos.